Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Você já guarda um solzinho de manhã cedo? É! Você gosta de um solzinho? Gosta de pegar um solzinho de manhã? Mô, tira essa roupa aqui pra poder... Vai, tira essa aqui. Pode tirar. Não, amor, vai tirar. Não vai nada. Aqui, vai, solta. Papai vai tirar essa blusa sua. Vou tirar. Isso, gente! Ô, meu... Isso! Deixa eu só... Tira a roupinha dela, deixa ela só de fraldinha. Pode tirar? Ai, meu Deus! Ele quer tirar a roupa da menina pra deixar no sol. Tira, deixa ela só de fraldinha. Pode ser. Ai, Jorge, vai ficar muito quente. Depois ela não fica chorando de noite. Não, não tem problema. É só um pouquinho. Só dois minutinhos. Eu não quero. Não quero. Só dois minutinhos. Não quero. Só dois minutinhos. Esse sol de manhã pega. Tá quente pra barriguinha dela. Ai, meu Deus do céu! Que sol gostoso, hein? Que sol gostoso, hein? Você vai ser praeira? Sou praeira! É! É, meu Deus do céu! Eita, meu Deus! Dá essa mão aqui! Dá essa mão pra mim! Dá essa mão pra mim! Ei! Coisa linda! Coisa linda! É! É muito linda! É muito linda! É muito linda, filho! Vem, meu amor! Vem, papai! Vem, vem, vem! Vem! Levanta! Vem, papai! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, papai! Vem! Vem, amor, papai! Vem, amor, papai! Vem, amor, papai! Vem, meu Deus do céu! Vem! Essa mão da boca, menina! Ela tem a bochecha mais lindona, o queixinho, coisa mais bonitinho! De quem é essa bochechona linda? De quem é essa bochechona linda? Você é filha do Kiko? Você é filha do Kiko? Você quer morder a mão do papai, gente? Você quer morder a mão do papai? Quer morder a mão do papai? Então morde! Papai, deixa você morder! Pode morder! Vai, vai! Morde, 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 morde! Você é muito linda! Você é muito gotosa! É, meu amor, é! O sol tá queimando? Tá quentinha? Tá gostoso, pai! Esse sol tá muito gostoso! É! É, meu Deus do céu! É! Ô, meu Deus do céu! Meu Deus, que delícia, gente! Que gotosa! É! Se é muito gostosa, meu Deus do céu! Ô, meu Deus, gente! É! Ô, meu Deus do céu! Bibi, bi, 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 bi! Ô, meu Deus do céu! Alô, com o Rabito! Chama o Rabito! Fala, Rabito! Rabito! Oi, meu amor! Tá fumando? Tô fumando ela Chega, vambora Ei Ei Deixa eu ver aqui